Titanicamente discretos Secretamente escondidos Letras desordenais Espontaneamente mecânicos Pensamentos secretos Discretamente titânicos Palavras sem sentir Sem ordem para escapar Escapando do teu mundo E quando neste lugar Palavras sem sentir Sem ordem para escapar Escapando do teu mundo E quando neste lugar E quando neste lugar Pensamentos autónomos Que se afirmam sem pedir Somente sentes a falta Essa falta de sentir O que foi dito está feito Não podes retirar Pensamentos fugitivos Que agora dá o que pensar Palavras sem sentir Sem ordem para escapar Sem ordem para escapar Escapando do teu mundo E quando neste lugar Palavras sem sentir Sem ordem para escapar Escapando do teu mundo E quando neste lugar E quando neste lugar E quando neste lugar Estar de teatro está E quando neste lugar Escapando do teu mundo E quando neste lugar Eu fui curtir Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.